Good morning, good afternoon, good evening, sejam todos bem-vindos a mais um Brazoscast. E hoje, infelizmente, é o último episódio da nossa quarta temporada, chegando ao fim com mais uma temporada incrível, mas finalizando com chave de ouro. E aí hoje a gente vai apresentar e vai conversar um pouquinho com uma figura que já é conhecida para o pessoal de casa. Estou falando dela, Marina Vale, ou melhor, Teacher Mel. Teacher Mel, tudo bem? Tudo bem, Jack? Tudo certo. A Teacher Mel, que hoje em dia é professora do Brazos, teacher do Brazos, mas também é a head do departamento de conteúdo, do time de conteúdo do Brazos, certo? Certíssimo. E aí ela começou como uma teacher aqui, já teve passagem no Brazos na infância, estudou aqui também. E além disso, estudou relações internacionais, se graduou e foi abraçando outros projetos dentro da empresa. Eu fui. Ai, estou nervosa. Antes da gente começar com o papo direto, eu vou só pedir, galera, dá o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal do YouTube, nas redes sociais, no Spotify, em todos os lugares, para vocês acompanharem o trabalho que a gente faz aqui no Brazos, principalmente no TikTok, que está bombando. Se você não viu ainda, corre lá, mas vamos ao que interessa, vamos ao importante de hoje, vamos conversar um pouquinho, bater esse papo, tudo bem, Mel? Cara, tudo. Antes de a gente começar, eu posso só falar, eu falei isso com você na nossa pré-entrevista, mas eu estou muito feliz de, primeiro, de estar aqui, porque é uma honra, mas de ser entrevistada por você, porque eu lembro que a entrevista teste, eu fiz contigo tem, o que, uns dois anos? Exato, acho que foi por aí, um ano, um ano, pouco. É. E, cara, eu estou muito feliz, você é muito bom, está de parabéns, tudo que você fez até agora foi muito legal. Então, assim, eu estou muito feliz de, oficialmente, agora, estarmos juntos, ainda mais para fechar essa temporada. Já vou começar nervoso aqui agora, envergonhado. Não, para, eu que estou. Não, você não pode. Eu que estou nervosa hoje. Ah, então tá bom, vamos ficar os dois nervosos, a gente se acalma junto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, vamos lá. Então, começando assim, a sua trajetória no Brazos, como eu disse, começou ainda na infância como aluna, e depois você se tornou professora, você se tornou teacher aqui. Mas como é que foi essa jornada? Desde aluna, você já queria dar aula no Brazos, já tinha essa vontade, não? Cara, não, porque eu estou no Brazos, se eu parar para pensar, eu estou no Brazos e vejo que eu tinha 13 anos, né? Aham. Então, assim... Tem um tempo, né? Tem um tempo. Geralmente, os alunos falam assim, não quero. Não, nunca mais. Adolescente, imagina. Mas muda, muda bastante. Eu vi muita gente que depois que saiu como aluno e volta e falou, não, eu gosto. Eu tenho uma ex-aluna... A pessoa falando da idade, é, mas eu tenho uma ex-aluna que já é professora. Aham. Sabe, eu tenho alunos agora, duas, no Book 10, que falam, teacher, posso fazer treinamento? Você acha que eu sou boa o suficiente para isso? Sei como é que é esse sentimento. É, e comigo foi o inverso. Eu lembro de estar no Book 6, nosso livro 6, e o meu professor, na época, eu perguntei alguma coisa para ele, aí ele me respondeu, e aí eu falei assim, ah, mas será que não seria então? E aí, sei lá, comecei a questionar alguma coisa durante a aula, ele falou assim, cara, você quer ser professora? Aham. Não. Assim, Book 6 eu devia ter 16 anos. Aham. Eu falei, não. Poxa, você seria muito boa, professora aqui, não sei o quê. E aí, do livro 6 em diante, todo livro ele falava isso. Toda prova ele falava isso. Fui fazer minha prova de Book 10 com a Mônica, que é minha diretora atualmente, o que é uma história muito engraçada, porque assim, o Book 10, ele é um livro muito extenso. Sim. Né, ele é um livro que vai ali de 4 a 5 meses, 6, dependendo se for um J, né? E eu fiz no meu período de Enem. Sabe aquela época que você fica na escola de 7 da manhã e 6 da tarde, e aí a sua aula é 8, minha aula no Brasil era de 8 às 9 e meia da noite. Caramba, já chega cansado com uma estafa, né? É, e aí o que que acontecia? Eu faltava muito. Faltava muito assim, mentira, eu ia bastante às aulas, mas no finalzinho, pegou o final de ano, que era, sei lá, novembro, era o mês do Enem, era a minha prova final do Brasas. E eu faltei a aula anterior à prova, que foi quando ele explicou como seria a prova. Aquele resumão legal, explicação, os tiquinhos. É, a prova oral. Cheguei eu pra prova oral achando que ia ser uma prova como eu fiz em todos os outros livros. Aí tinha uma menina do meu lado que ela falou assim, Leu, estudou os textos? Aham. Aí eu, que textos? Do livro? Eu, não. Sim, estudei, li os textos ao longo do livro, mas não parei pra ler nada específico. Ah, tá. O que que você vai apresentar? Aí eu, como assim que eu vou apresentar? Sabe, foi muito... Ué, e aí faltavam, sei lá, 15 minutos pra entrar na internet, o que que tá acontecendo pra apresentar? Ah, Demi Lovato fez não sei o que. Ih, vou falar da Demi Lovato, acabou. Aham. Sabe, textos. Eu e Deus. Falei assim, eu li os textos, eu discuti na aula, eu vou saber. Tá na memória da Freixo, que vai voltar. Entrei, fiz a prova, e eu sempre tive essa coisa, e falo sobre os meus alunos até hoje. Num livro avançado, quanto mais você falar, menos vão te perguntar. Sim. Porque você vai falar, obviamente, com a estrutura daquele livro, né, com os starters, os idioms, os phrasal verbs, etc. Mas quanto mais você falar, menos te perguntam. Então eu falei, 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 a Mônica falou assim, acabou. Aí ela saiu, foi até minha mãe, eu tinha, tinha 17 anos, já me esperando pra me levar pra casa. Aham. Ela falou assim, a sua filha é muito boa, ela tinha que dar aula aqui. Aham, que legal. Aí eu falei, Marila, Marila não tem paciência pra dar aula aqui, não sei o que. Só que, cara, ali você já tá num período pra fazer 18 anos, que assim, o que que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Vou fazer faculdade, vou, de quê? Tem que correr atrás de alguma coisa, não tem aquela pressão, vai, vai atrás. O que que vocês escolheram? Cara, será? Ah, mandei meu currículo, me chamaram, fiz a entrevista, mas foi tudo muito assim. Será que eu vou? Aham. Será que eu vou ser boa nisso? Será que eu vou fazer... E até durante o treinamento, muita gente tem esse, essa wake-up call durante o treinamento. Eu também não tive. O meu processo de me tornar professora foi muito longo. Uhum. Porque foi com 18 anos, né? Eu fiz 18 anos e comecei a dar aula. Então, foi um processo de entendimento, de reconhecimento, de... Ah, eu tô sendo boa nisso aqui. Uhum. E eu tô gostando. Sabe? Então, foi muito assim... Foi um ano inteiro. Cheguei no final daquele ano, porque na minha cabeça eu ia ficar um ano ganhando dinheiro e sair. Cheguei no final daquele ano e falei... Ih, quero voltar. Uhum. Não é que quero dar aula no que vem de novo? E... Se convenceu. Me convencia. E depois de um tempo eu falei... É isso mesmo. Não tem muito pra onde correr. Vicia, né? Eu acho que, assim, a metodologia... A sala de aula, a vivência de sala de aula, eu acho que é uma coisa que vicia. É. Que traz pra gente uma sensação de... Por mais que a gente esteja ali focando nos alunos, a metodologia do Brazos é bem teacher-centered. É. Então a gente tem essa vontade de estar ali participando dessa troca toda. Eu ia falar isso. Eu não sei, assim, exatamente... É... Eu nunca dei aula fora da metodologia do Brazos em escola. Uhum. Né? Aquela aula... A aula de escola mesmo. Eu dou aula em escola parceira pelo Brazos, mas... Aquela aula de chegar, escrever no quadro... Uma dissertativa, né? Eu sempre fui Brazos teacher. Aham. Então, assim, eu sou muito apaixonada pela metodologia do Brazos. Eu entendo. Muito. Eu entendo bastante. Eu vivo pra adrelar. As pessoas me perguntam as coisas, eu explico assim... Sabe? Dão um salinho, batendo uma palminha. E é em qualquer assunto, né? A gente não precisa falar no inglês, não. Não, é porque eu fui pegar o ônibus. Aí os estados vêm. E você vai marcando a sua frase e quem não te conhece acha aquilo absurdo. Mas quem é daqui sabe por que você tá fazendo aquilo. Aham. Então, assim, é muito viciante mesmo. Você sonhava no seu treinamento? Porque eu sonhava que eu tava drilando no seu treinamento. Até hoje. Eu peço o ônibus fazendo assim. Eu estico a mão e vou instalando. É, e nos primeiros anos... No primeiro ano, assim, em primeiras férias, né? No primeiro período longo de férias que eu tive, eu voltei e falei assim... Cara, será que eu vou... Tipo, dezembro e janeiro, né? Aí, gente, final de janeiro que eu começou a dar aula, eu falei... Será que eu vou lembrar como é que drila? E no primeiro, ask me, você já tá... Cara... É natural. É, eu sou muito apaixonada pela metodologia. Então, eu acho que foi isso, assim. Foi muito... Porque por mais que tenha muito conteúdo teórico, muita coisa teórica que a gente tem que lembrar e saber, também tá muito na nossa memória motora. Porque de tanta gente estar lá, de fazer isso, de marcar o timing e tal, volta muito rápido. É, eu acho que a gente precisa saber o conteúdo, obviamente a gente precisa saber inglês, né? Mas a metodologia, eu lembro que primeira semana de treinamento eu tinha um caderninho e eu anotava os passos, sabe? Assim, ask me. E aí vem a frase, e aí a palavra que você vai explicar, você vai pull out, e aí você põe no quadro, e aí espela, e aí não sei o que. E hoje em dia isso já é tão... Isso é aquele primeiro dia, né? Quando você aprende. Sim. E aí hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu nunca pensei que isso fosse ser memória motora, mesmo. E fica, fica natural, né? Fica muito instintivo. E mesmo se você não quiser fazer, você faz. Você fala assim, ah, hoje eu tô muito cansado, eu vou dar um... Sabe quando você tá fora da sala? Você fala assim, ah, hoje eu tô exausto, vou tentar dar uma... Vou pisar no freio. Cara, 10 minutos de aula, você já tá... Aham, eu entendo completamente. Você renova de um jeito, tira uma força ali, aí você sai da aula, morreu. Mas aí você volta pra sala de aula, sabe? Exato. Dá um pico de adrenalina, a gente já tem uns hormônios ajudando a gente ali que vão ativando com a família aula. Eu gosto muito. Você já usou aquele tipo um Apple Watch durante a uma aula do Brasil? Não, nunca usei. Eu usei esses dias, não é um Apple Watch, mas é um relógio desse aí. Um Smart Watch. Um Smart Watch, pra não lembrar. Era professora de inglês que não lembra a palavra, tudo bom? Normal, normalzíssimo. E aí, cara, eu gastei quase 300 calorias em uma aula. Caramba. Isso é coisa de maluco. Eu vou cancelar a minha estrutura da academia. Os meus fatos médicos foram lá em cima. Não, faz isso, a gente tem de impresso. Não, tem que fazer. Exato. Exato. Propaganda aí. Exato isso aí. Vamos lá, galera, vamos lá. Todo mundo aqui. Mas é. Mas aí você não, mesmo sendo picada pelo bichinho do Brás e sendo convencida lá a estudar e também depois dar aula no Brás, você não fez letras, você não fez pedagogia no começo, né? Você foi pra relações internacionais. Fui. Como é que foi essa trajetória? Eu fui pra biologia, né? Na verdade. Biologia primeiro. Eu fui pra tudo. Aham. Eu gostava muito do meu professor de biologia e na minha cabeça isso significava que eu gostava de biologia, que eu ia fazer biologia. Aham. Odiei. Primeira semana eu falei, o que é isso? O que é que eu tô fazendo aqui? Aí depois pensei, falei, pô, vou fazer turismo. Tinha passado na UF, tinha uma vaga, não sei o quê. Mas na verdade o que eu queria mesmo era um lugar que eu pudesse estudar o que eu gostava muito, que sempre foi história, política, economia, questões assim mais sociais e mais Bem relacionadas com biologia? Não. Tudo a ver com biologia. Mas eu fui descobrindo isso com o tempo. Mas que eu também pudesse falar inglês, ter contato com a língua, sabe? Que eu fosse ler textos em inglês e participar de palestras em inglês. E aí foi tudo assim, meio que na mesma época. Eu comecei a faculdade numa segunda e o Brasas num sábado. Hum, entendi. Eu comecei a faculdade de Brasas juntinhos, assim. Então, e foi nesse primeiro ano de, não sei se eu quero ser professora, mas sei que quero estudar isso aqui. E depois foi mais uma questão de honra, sabe? Eu vou terminar. Aham. E eu gostava, eu me sentia bem. Eu acho que são dois, eu acho que o Brasas é a Mel e R.I. era a Marina. Entendo. Entendo bastante, entendo bastante. Eu tenho muitas, eu amo o Brasas, mas eu tenho muitas, eu tinha uma paixão muito grande pra além da sala de aula, que era relações internacionais. E eu amei cada segundo. Eu me vejo muito nisso também, porque agora eu tô fazendo psicologia e é muito assim, o Jack é o Brasas, é o inglês, é aquela coisa ali, a pegada. E o Thales é mais calmo, vai a psicologia, estuda, teoria e tal. E querendo ou não querendo, uma coisa casa com a outra, né? E isso é muito bom. E assim, é muito difícil. A gente fala sobre estudar e trabalhar, né? Ao mesmo tempo, as pessoas não têm noção. E é porque na semana de trote, a galera vai pro trote. Eu falava, não, vou dar aula. Vou dar aula mais tarde. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo, que eu lembro que a Summer foi me observar uma época no Brasas e eu tava fazendo faculdade. E eu falei pra ela, olha, no primeiro ano, eu falava assim, cara, meu trabalho tá atrapalhando minha faculdade, sabe? Ai, que saco, mas agora eu quero continuar trabalhando, porque aprendi a ter meu dinheiro, que foi nesse processo de ainda não me encontrar muito, enquanto professora. E ao final daquele processo, daquele semestre, porque no final do semestre a gente teve outra conversa, eu falei, sabe o que eu tô sentindo? Que a minha faculdade tá atrapalhando meu Brasas. Sabe? Porque eu já queria... Inverteu a situação ali. É, eu já queria ter mais tempo pra estar aqui. Eu já queria ter mais tempo pra dar aula, eu já queria ter mais tempo pra ir pra workshop. Eu já queria... Sabe? Mas eu terminei, eu lembro. Eu chegava no Brasas com vários resumos da faculdade. Aí era metade do tempo preparando aula, metade do tempo estudando. Porque eu era bem nerdzinha. Oito era ruim. Eu não queria oito. Então, assim... Mas isso rendeu muitas coisas boas, né? Porque nesse meio do caminho, a gente sabe que você recebeu uma bolsa pra poder estudar no exterior, nos Estados Unidos, e nem isso fez você sair do Brasas. É. Que doideira, né? Eu... E eu já tava na Veiga nessa época, que foi a segunda... Porque eu comecei no IBMEC, aí eu fui pra Veiga. E tinha um amigo meu estudando fora. E aí eu falei, o que você tá fazendo aí? Porque, assim... Eu não vim de uma família que viajava muito. Ou que sequer falava inglês, assim. Eu acho que eu sou a primeira pessoa da minha família que fala inglês, que é bem legal. Mas... Eles não viajavam, não tinha essa coisa de ir pra fora, não tinha essas aspirações. E aí eu nem sabia que isso era possível pra mim. E a gente vinha de um background muito parecido. E eu vi que ele tava em Houston e falei, como? Com que dinheiro? Sabe? E aí fiz uma redação... Já tinha o background do Brasas, do Book 10, daquela experiência. Não, tinha que ser em inglês. Exatamente. E aí eu... Eu fiz essa redação e aí tinha uma outra redação do porquê que você merecia o curso e uma outra sobre o porquê que você merecia a bolsa. Então, assim, eram coisas diferentes. Eu podia ganhar o curso sem ganhar a bolsa. Eu podia ganhar a bolsa, que aí te dava direito a dormitório, comida, não sei o quê. Mas pagaram o curso. E eu consegui todas elas. Só que isso veio, tipo assim, duas semanas antes da data que eu tinha que estar embarcando. Caramba, que correria. Assim, parabéns, você passou. O dia 27 de fevereiro, esteja aqui. E eu falei, como assim? 27 de fevereiro eu tô dando aula. Que que é isso? Liguei pra minha gerada e falei, olha, pelo amor de Deus, eu passei nesse curso, ganhei essa bolsa, mas eu não quero sair do Brasas. E aí ela, não. A gente vai se organizar, a gente vai ver se tem umas substituições pra você. Eu não tinha tanta turma na época, porque foi no início. E aí, porque a gente tem esses períodos no Brasas que tem 500 mil turmas, né? Mas eu não tava nesse período ainda. Sim. E aí, e aí fui. Só que eu falei, com que dinheiro? Não, não precisa, eles vão pagar. Então, assim, eu fui com pouquíssima grana e falei, vou pagar a minha passagem, eu te pago depois, por favor, sabe? Essa coisa de parcelas. Mas foi bem legal, assim. Teve locker quando você foi pra lá? Teve locker. Ah, isso é um sonho, né? Eu tive um dorm room. Ai, que incrível. Sabe, eu tinha uma menina que eu dividia o quarto e essa menina, ela era de fato daquela faculdade. Então, ela não estava no meu curso, mas ela estudava na faculdade, sabe? Era uma real American. Eu tava, meu Deus, que legal. Que incrível essa experiência. É, foi muito legal. Quanto tempo você passou lá? Um mês e pouquinho. Foi um crash course. Aham. E aí, no finalzinho, eu, olha só, a pessoa, é pobre é uma coisa, né? Eu falei, já tô aqui, vou pra Nova York. Ainda fui uma semana depois pra Nova York. Uma amiga minha daqui foi, me encontrou e a gente ficou numa, num albergue desses da vida, que na época hostel ainda era uma coisa meio, meio assim, não sabia muito se tinha. Cinzenta, meio estranha. É, mas a gente ficou num hotel de estudantes, sabe? Um negócio desse, que era mais barato. Mas, cara, foi um período, assim, de um mês que pareceu uma vida inteira. Porque eu tinha aula de oito da manhã e cinco da tarde. Aí saía e eu falava, cara, mas eu não quero que minha vida aqui seja só isso. Cadê as festas americanas? Cadê o futebol americano? Cadê tudo? Eu queria viver aquilo tudo. E é uma vivência muito intensa, né? Porque, assim, a maioria das pessoas acha que é só, ah, não, eu tenho que saber falar inglês pra quando, sei lá, eu for no restaurante, quando eu for comprar alguma coisa. Mas é desde o momento que você acorda, que você tem que ir ao banheiro, você tem que saber o termo daquilo, usar aquilo e tal. Então, a chave vira, né? Qualquer coisa. Eu lembro que o primeiro debate que eu fiz, que separaram a gente em equipes, né? E aí, éramos eu e mais duas pessoas. E aí, uma delas era dos Estados Unidos e a outra das Filipinas. E aí, num outro grupo também, tinha uma galera que não era dos Estados Unidos. Eram todos que vieram de outros países pra aquele curso, especificamente. Só que o debate, obviamente, seria todo em inglês. E eu falei assim, eu consigo? Tudo bem, eu dou aula de inglês. E aí, eu falei, cara, eu consigo. E foi assim, foi aquela primeira semana que eu falei, meu Deus, eu tô entendendo. Sabe? Eu realmente falo inglês, eu realmente sei. Porque os alunos têm me perguntando, né, Tietchan, mas quando você foi, você já sabia? Aí eu falei, cara, sabia. E é tudo muito assim, é tudo uma grande descoberta. Eu sabia, mas eu também não sabia o quanto eu sabia. Porque eu nunca havia estado naquele, naquela situação, naquele círculo de pessoas, com aquele tema. Não era qualquer tema, sabe? Era difícil. Então, assim, foi muito engrandecedor. Incrível. Você foi participar disso. E ter, pelo lado pessoal, mas pelo lado profissional também, assim, de vocabulário, de vivência, de pronúncia. Eu lembro que, não foi aí, mas a primeira vez que eu viajei pra fora mesmo, que eu fui pra Disney, eu conheci um senhorzinho que ele falou assim, That is very interesting. E eu falei, o que que é interesting? Eu aprendi interesting. Sabe? Sim. Que é interessante, inglês. Mas eu sempre ouvia interesting. Eu nunca tinha ouvido alguém falar interesting. E ele falou, eu, caraca, que maneiro, pode falar assim também? Funciona. Funciona. E ele é americano, então tá certo, porque a gente tem essa coisa, né? Se ele falou, às vezes, até nem tá. Às vezes nem tá, exato. Às vezes nem tá, mas 18 anos. Claro, a gente vai. Tá certo, tá ótimo. Se ele fala, por que eu não posso falar? Continuo falando interesting, sim. Mas agora eu sei que pode ser interesting. Interesting, tá tudo bem. Muito incrível. E ao longo dessa sua trajetória como professora, porque você foi, voltou, continuou como professora, terminou relações internacionais, mas quis continuar como professora. Terminei antes da pandemia, tá? Gracia. Incrível, muito bom, né? Porque realmente a pandemia foi um período difícil, pra quem tava estudando, pra se adaptar pra tudo isso. É, mas foi. Eu fiz algumas coisas, assim, eu nunca larguei o Brazos, isso sempre foi muito importante pra mim, porque a partir do momento em que eu me encontrei como professora, e não é professora, é Brazos Teacher, sabe? Porque eu costumo falar que eu me apaixonei muito pelo Brazos antes de me apaixonar pela profissão. Entendo. Mas eu era apaixonada pelo Brazos como aluna. Então, assim, eu sabia que eu queria ficar, mas eu também queria ter outras experiências. E a faculdade proporcionava muito isso, assim, de internships, de você, né, poder ir num model UN, que são aquelas coisas da ONU que você finge que é um diplomata e participa daquilo. Aham. É, e aí eu comecei a fazer uns frilas de tradução, de intérprete, e aí às vezes era, sei lá, eu dava aula de segunda, quinta, e o trabalho era sexta, sábado e domingo, eu falava, não, eu vou pegar, eu vou fazer. Jovem, né, tinha energia. Claro. Hoje, talvez. A gente já pensa mais. Pensava um pouquinho mais. Aham. Mas eu fazia. E aí, uma época, eu tinha um amigo, dois Estados Unidos, que tinham uma empresa, e ele falou, cara, tem um trabalho remoto aqui, e eu preciso de alguém que fale português e espanhol também, eu sei que você fala inglês muito bem, quer fazer? Eu falei, quero, vou ganhar em dólar. Vai. Eu falei, então, tudo bem. Excelente. Então, era assim, doze horas por dia, de meio dia a meia-noite, eu falei, então, mas nesse meio tempo eu tô dando aula. Não posso. Ele não tem problema. Da hora que você sair, dez minutinhos, tem alguma mensagem? Responde. Não tem? Segue sua vida. E aí, muitas vezes, entre aulas eu não conseguia, aí dava nove e meia da noite, era quando eu sentava e ficava de nove e meia a meia-noite, às vezes até mais, né, pra atender as demandas. Mas foi muito bom. Foi muito enriquecedor. E além disso, voltando mais pra sua trajetória como professora, como teacher, você abraçou muitos projetos que foram bem interessantes e desafiadores, né, importantes, assim. A gente tem o Brás as Escolas, que você mencionou, que trabalha numa escola parceira também. Além disso, você trabalhou com os moleques de Xerém, aonde esse termo me emocionou muito legal. Cara, são os amores da minha vida. Sério. Esse projeto, você ensinava os inglês pros atletas de base do Fluminense. Sim. Certo? E como é que foram essas experiências que você viveu e quais lições você tirou dessas vivências também extras que o Brás as te deu? Cara, eu comecei no Brás as Minhas Escolas, né, na verdade. É, não, Força Máxima, acho que a primeira, a primeira turma do Força Máxima, assim, eu fui. Legal. Então, a gente não fazia ideia do que que era, como é que ia ser. Que esperar, né, experiência, né. Não, não tinha. Olha, tem esse J1A aqui. São 22 crianças. Fácil. Tranquilo, né. Na sala de aula, elas têm 10 anos. Ah. 11, talvez, mas todos ali nessa faixa. Eu pensei, ah, uma turma de kids, às vezes chega a 20 crianças. Assim, a gente acaba dividindo, né, no geral, mas chega no Brás, tá tudo bem. É possível, vai. Cara, você chega na escola é outra realidade, assim, porque eles estão no ambiente deles, eles nunca tiveram aula de inglês, eles demoram a perceber que estão num curso. Então, aquele primeiro contato é muito assustador. Sabe, a primeira semana eu falei, caraca, não vou conseguir. Sabe, e aí no final do primeiro mês eu ganhava figurinha, elas queriam botar minha unha, piquei no cabelo. Então, assim, cara, criança é muito, é muito apaixonante, né. Sim. Então, assim, apesar de ser uma loucura, quando você conquista a criança, você faz o que você quiser com ela. No sentido de, elas não vão te obedecer porque você tá mandando, porque elas estão com medo, porque elas vão perder ponto. Cara, elas vão te obedecer porque você vai pedir educadamente. De vez em quando dá um gritinho aqui, outro ali, fala, ô, para, senta, fulano. Mas, assim, quando elas gostam de você, elas não vão ficar chateadas de fazerem algo que elas não querem. E eu acho que é muito de um respeito mútuo, né. Às vezes a gente vê criança e a gente pensa, ah, mas é criança, então tem que tratar assim, ah, mas é um ser humano, com vontades. E, assim, muitas vontades e com muitos pensamentos ao mesmo tempo. E eu acho que é sempre importante a gente lembrar, em sala de aula, especialmente, em qualquer situação, mas especialmente nas escolas, que a gente é o adulto. Sim. Sabe, quem tem que regular as nossas emoções, quem tem que ter noção, quem não pode se descontrolar, é a gente. Claro. Até porque se a gente se descontrola, que exemplo que a gente tá dando pra aquelas crianças, sabe? E são crianças que, às vezes, são do integral e chegam na escola sete da manhã e saem cinco da tarde. A gente fica cansado, imagina elas, elas têm dez anos. É exaustível, né. Às vezes, se for um pre-K, seis, sabe? Sim. Então, assim, elas ficam cansadas, sim. Elas têm sono, elas querem ir pro futebol, elas têm dor de cabeça. E a gente também. Então, por que você vai invalidar aquilo? Ah, você só estuda. Cara, estudar cansa pra caramba. E a gente cresce, às vezes, e esquece como é que é ser criança, né. Como é que a gente se... Porque as dores... A gente vai esquecendo tudo, né. O sentimento das dores é o mesmo. Do mesmo jeito que uma criança chora porque não recebeu um presente, um brinquedo, alguma coisa, a gente também chora porque não recebeu, sei lá... Às vezes, um presente. Um carinho, um presente, alguma coisa. Tá pelos mesmos motivos. Cara, a gente chora de cansaço. Eu chorei de estar cansada. Exato. Eu tô falando com o Pedro, que é meu marido, fala assim, que eu sou muito cansada também. Exato. Sabe? A gente faz birra pra caramba também, de vez em quando, né. A gente... Acho que quanto mais a gente cresce, mais a gente vê que a vida é um eterno ensino médio, assim, né. Aham. Porque acho que a gente evolui ali até certo ponto e daqui a pouco a gente se vê chateado, magoado. A gente tem a noção de... Cara, eu não devia estar chateado com isso. Mas fica. Aham. Sabe? E a gente muda a forma como a gente lida com aquela situação. Mas às vezes o sentimento de frustração é o mesmo. E, poxa, a gente tava falando antes de começar. Você faz psicologia agora, terapia é muito importante. Sim. A gente descobre uma gama... Com vinte e poucos anos que eu fui descobrir uma gama de sentimentos na terapia. Uhum. Pra saber expressar. Às vezes a gente não sabe o que a gente tá sentindo. Aí você espera isso de uma criança de dez anos? Com certeza. Não é justo. Se a gente não for ensinado isso, imagina elas, assim, com essa... É desafiador. Sabe? Eu não vou dizer... A gente não pode mentir e falar, não, é um marra de rosas. É muito tranquilo. Não é. Mas é um processo. É um processo pra eles. É um processo pra gente. E é muito recompensador, né? É muito. Tem tantas outras coisas que são desafiadoras, mas não trazem essa recompensa. Cara, a porta do elevador abre, assim, as crianças vêm correndo pra te abraçar. Sabe? Aquilo, meu Deus, eles gostam de mim. Sim. Sabe? E aí, não, essa t-shirt aqui, ela é muito legal. Ela é muito estilosa. Ai, t-shirt, você tá tão bonita hoje. T-shirt, seu cabelo hoje tá tão... E, assim, criança é muito honesta, né? Com certeza. Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Então, quando eles falam ir pro mal, a gente fica assim, ai, poxa. É. Mas quando é pro bem, o que a maioria das vezes, se você for legal com eles, vai ser pro bem, é muito legal. Pra mim, assim, é muito... É porque eu sei que vem de um lugar de muita honestidade. E isso não quer dizer que não tem ordem. Isso não quer dizer que a aula não aconteça, que os deveres não sejam corrigidos. Claro. Sabe? A gente vai fazer aquilo tudo abraçando no caos. Uhum. Exatamente. Eu acho que a Aline, ela fala muito isso. Gente, abraça o caos. Se você abraçar aquele caos ali por cinco minutos, dali a pouco você já terminou sua aula e você nem reparou. E no início eu ficava assim, cara, mas se eu abraçar esse caos aqui por cinco minutos, eu não vou conseguir parar o caos. Mas você vai. Dá. Você vai encontrar a forma, sabe? Você com seus alunos. Não, eu não posso falar assim, olha, se você fizer isso aqui vai funcionar. Porque em cada turma e às vezes com cada criança vai funcionar um diálogo diferente. Mas a gente chega lá. Não é um trabalho de um mês. Mas a gente chega lá. Sim, com certeza. Uma pessoa que me ensinou muito essa noção, eu vi uns vídeos, eu adoro ver vídeo no YouTube de gente palestrando e falando coisas. Eu sou apaixonado. E aí o Cortella, eu tava vendo o Cortella uma vez, ele falou, o equilíbrio não é você ficar sempre no meio e nunca ir pros extremos. É você saber ir pros extremos e depois voltar. Então assim, a vida é esse eterno balanço, né? A gente às vezes tá mal e aí tem que voltar, não, vamos ficar bem. Às vezes a gente fica bem demais, aí cai um choque de realidade, não, vamos tá aqui. E a vida é isso, a gente saber manusear isso. Com as crianças, com a sala de aula, com essa profissão, com todas as outras profissões também, né? É. E em Xerém foi um outro choque, também um pouco pela bagunça, mas eles já eram um pouco mais velhos. Então em Xerém eu geralmente trabalhava de 14 a 19 anos, né? Que era do sub-14 ao sub-20. Então, e às vezes a gente tinha 15, 16, 17, 18, na mesma sala. Aham. Né? Um monte de menino, que parecem homens, mas não são, porque eles têm o dobro do meu tamanho e aquilo assusta, faz assim, meu Deus, um monte de homem grande. Não é. Eles são crianças ainda que estão ali jogando futebol, o que ao mesmo tempo é uma brincadeira. É o futuro deles. Eles, as famílias, estão apostando tudo naquilo. Mas que às vezes vem de backgrounds, vem de lugares que o inglês, ele não é a prioridade. E ele não é nem... Cara, porque assim, às vezes não tava nem no radar. Sabe? Aí você tira alguém do campo, que é o que ele gosta de fazer. É o tempo que ele tem pra... Né? Porque assim, cara, quem tá lá, eles têm muitos compromissos. Então eles têm treino, eles têm que viajar pra jogo, sim. Mas eles têm aula na escola, sabe? Eles têm que... É uma disciplina que já tira muito do tempo que eles têm. Eles têm que ir pra escola, e aí tem psicologia, e aí tem academia, e aí tem nutricionista, e aí tem dentista, tem não sei o quê. Porque lá eles tomam conta por um todo. E aí você tira aquela pessoa do campo. Às vezes o treino deles tinha que acabar mais cedo pra eles estarem na aula de inglês. Aí já tava um pouco rabugento, porque óbvio que eu queria terminar o treino. Aí chegava já agitadíssimo do treino pra sala. E aí... E eu, com o meu 1,53m, né? Essa cara aqui de besta, eu falei assim, tá bom. Vamos lá, então. E... E... E são os amores da minha vida hoje em dia. Aham. Sabe? As primeiras aulas foram bem rocky, assim. Porque eles não acreditavam que eles iam entender o que eu tava falando. Já começava a letiria. Mas, senão, o que é isso aqui? Como é que fala isso aqui em português? Eu falei, calma. Eu dei o meu próprio... Eu acho que eu dava um welcome speech. Que é aquele discurso que o diretor dá, geralmente, de boas-vindas. Só que eu dava todo dia. Aham. Sabe? Por um tempo, assim. Até eles se adaptarem. Toda aula eu chegava, eu passava dez minutos falando. Gente, no Brasas a aula é assim, assado. Se vocês não repetirem, eu não vou... Né? Não participarem do método, eu não vou conseguir. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas aqui, a gente vai ter imagem, a gente vai ter vídeo. A gente vai ter... Eu vou dançar, eu vou fazer não sei o quê. Aham. E com o tempo, eles levantavam e faziam os gestos. Sabe? Se eu falava, I'm a soccer player, eles levantavam e faziam, chutavam a bola. Sabe? Vai copiando, é muito engraçado isso. Cara, eu fazia game, às vezes, de kids, com eles. Sabe? Eu colocava coisas no quadro, eu falava, tá, eles queriam correr. Então vamos correr. Dentro da sala? Dentro da sala, a gente afasta a cadeira, não tem problema. Ela era um auditório, né? Dava pra fazer, tem lugar que não dá. E aí, eles tinham que apostar pra chegar no quadro e aí marcar o número e falar aquele número em inglês, ou então o número ordinal. Porque a gente tinha... Eu tinha que encontrar formas de mantê-los interessados. Claro. A aula do Brazos é muito dinâmica. É. Só que eles são jogadores de futebol. Então, pra eles... É um dinamismo que tá bem mais lá em cima, né? É bem lá em cima. Então a gente tem aquele momento de aula, de repeat again, tanana, tem. Mas eles precisavam competir entre eles. Aham. Ou comigo. Eles precisavam competir... Eles precisavam de uma competição ali. Sim. E funcionava. E assim, eu lembro que um professor foi dar a prova oral pra eles. E quando ele falou, cara, muito legal o trabalho, eles aprenderam, aí me mostrou as notas. Mas o que eu achei mais legal foi a relação de vocês. Porque você chegou, eles vieram te abraçar todos. Aham. Muito carinho. Eu falei, cara, mas a gente tem muito carinho. Tem uns meninos que eu falo, eu queria que fosse... Se eu tivesse um filho, eu queria que fosse assim. Aham. Sabe? Porque são tão educados, tão carinhosos, tão gente boa mesmo. Sim. E só precisavam mesmo de alguém que falasse... Galera, tem que estudar. Exato. Isso aqui é importante. Com certeza. E aí eles falavam, ai, deixa aqui minha prova de filosofia escola, pode fazer. Eu não falei, claro que não, mas senta aí que eu te ajudo. Aham. Aí começava, ai, isso aqui eu não sei. Falei, sabe sim, eu já te dei. Aí eu drilava, ele, ah, é essa aqui, né? É. Aham. Sabe? Então, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelos meus alunos de Xerém, que não são mais, né? Porque eu tive que sair pra voltar com Força Máxima, inclusive. E sou apaixonada pelas minhas crianças de Força Máxima também. E do Brazos. Excelente, maravilhoso. Então, já puxando o que você falou que também é apaixonada pelas crianças de Força Máxima, do Brazos. Além de teacher do Brazos de Caxias, certo? Você, e na escola parceira, você também atua no departamento de conteúdo do Brazos. Hoje como a head do time de conteúdo. Ai, que chique. E como é que é o seu dia a dia nesse cargo e os seus desafios, assim? Porque é um campo bem diferente do que você estava trabalhando antes, não era? Ou não é? É. Tá. Eu posso te contar como isso começou? Claro. Foi muito lá atrás. Quando a gente... Assim, como começou, como eu conheci o meu primeiro contato com o marketing do Brazos, né? Uhum. Porque existia o Brazos Feed. Sim. Que era um blog que o Brazos tinha e a gente dava dicas de inglês e falava sobre cultura americana. Uhum. Eu falei, tudo bem. E era com o John Mack, que trabalhou aqui com a gente, que já não está mais entre nós, mas assim, era de uma inteligência também, de um carisma, de um amor, de... ele era tudo de bom. Eu falei, meu Deus, que sonho. O John Mack vai ler o Couscrivinho, sabe? E a gente dava dicas de inglês e funcionou por aquele ano, mas sempre foi muito claro que era um contrato de um ano. Uhum. E acabou. E ao longo do tempo eu voltei para... sempre tinha assim, ah, gravar uma dica de inglês para o YouTube. Aí eu gravava. Gravar não sei o que, para o livro, sei lá, digital, gravava. E aí, eu... na pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, porque a gente estava em casa. Sim. Falei, e aí começou... as unidades começaram a abrir suas contas no Instagram. Aí a minha diretora falou, olha, gente, eu preciso abrir, mas eu não sou uma pessoa muito... Das redes sociais. Muito das redes sociais, eu vou tomar conta, mas eu preciso que alguém me ajude, quem pode me ajudar? Falei, ah, eu posso. Aham. E comecei a fazer as coisas para o Instagram de Caxias também. Até que um dia eu voltando, eu de férias, voltando da praia, e recebo uma mensagem no meu celular assim, oi Mel, boa tarde, não sei o que, é o Peter, você pode fazer uma reunião amanhã? Fiquei, Deus. Ih? O que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? Sei, ou vai ser uma coisa muito boa, eu vou ser demitida, né? Assim, no meio das férias, ele me manda uma mensagem para a Mônica, fala assim, Mônica, por que que o Peter... Eu não enchi o número dele, obviamente, né? Chegou aquele número desconhecido, assim. Aí ela, calma, é coisa boa e tal. E aí foi muito assim, as meninas falaram que já tinham trabalhado comigo antes nesses pequenos projetos, e que agora tinha essa ideia de começar um departamento de conteúdo dentro do marketing com professores do Brasas, e queriam me convidar. Eu falei, vou. Aí acabou a reunião, eu fiquei assim, cara, eu vou, o que que eu vou fazer? Porque assim, não era minha formação de faculdade, não era minha experiência, mas ao mesmo tempo, viram alguma coisa ali. E eu tendo muito a confiar nas pessoas que eu admiro, sabe? E o Peter, a Amanda, assim, as pessoas que trabalham aqui são pessoas que eu admiro. Sim. E são pessoas que eu confio. Então, se essas pessoas viram alguma coisa, eu falei, ah, vou. Sabe? Acabou a reunião, eu fiquei, vou, vou, vou sim. Claro que vou. Eu, hein? Ele tá doida? E foi uma descoberta, porque não tinha, né? Aham, exato. Não existia. Então, assim, sabe aquele meme de quando eu cheguei era tudo mato? Aham. Era muito assim. Iniciando o projeto ali. Era museu. Capinando o terreno. Era museu, um outro professor, uma estagiária, que depois ficou muito minha amiga, inclusive. Os nossos chefes. E aí, galera, vamos produzir conteúdo. Ó, primeira reunião, vocês vão levar pauta de conteúdo. Eu falei assim, tá, mas o que que eu vou fazer? Eu vou sugerir uma editoria, eu vou sugerir um conteúdo. Comecei a pesquisar, comecei a estudar. Levei um monte de coisa pra primeira reunião, como se o mundo fosse acabar naquele dia. Aham. Mas aí, depois da primeira reunião, eu entendi. Falei, ah, então vai ser assim. E aí, junto com esse pessoal da primeira equipe, a gente foi criando processos, foi criando editorias, foi criando formas de fazer as coisas. Porque o marketing já funcionava perfeitamente, aqui é todo vapor. Mas o conteúdo, ele é separado. Sim. Obviamente, a gente conversa, né, existe uma conversa, a gente tá junto nas reuniões. Mas a gente produzia separado. E às vezes de casa ou da unidade, né. Então, a gente foi encontrando formas de fazer o conteúdo funcionar. E funcionou, e aí cresceu. Então, vamos abrir mais uma rede social? Ah, vamos. E também funcionou, e também cresceu. Falei, cara, precisa de um agente nessa equipe, sabe. E agora a gente tem, tem a Ray, que é incrível, que já fazia coisas. Que foi da mesma forma, assim. A Ray, ela fazia de muito bom grado, de muita inteligência pro Instagram de Campo Grande. E quando precisamos de alguém, eu falei, gente, essa menina aqui, ela faz tudo. Sabe? Traz ela. E depois o Alvin veio também, que foi uma ótima adição à equipe. E aí, quando eles chegaram, olha, isso aqui já funciona assim, assim, assado. E mesmo assim, agora a gente tem, sei lá, o Trello, por exemplo, que é onde a gente se organiza. Mas tudo isso foi construído. Aos poucos. É. E fazendo, né? Enquanto vai fazendo, vai construindo. A gente foi aprendendo enquanto ia fazendo, sabe. E hoje a gente tem processos estabelecidos, prazos, formatos, como fazer, quando postar, quantas vezes. E eu fui aprendendo isso tudo on the job. E é por isso que eu sou muito defensora de dar a oportunidade e de deixar a pessoa ter experiência naquilo. Sabe? Se ela gosta, se ela é boa, se ela se esforça. Porque, cara, às vezes você faz uma faculdade com 18 anos, que é uma parada que você gosta e que você não vai acabar trabalhando com aquilo. E tudo bem. Mas então, eu acho que tanto como professora quanto no marketing, a gente não para de aprender e não para de ter que se atualizar. Sim. Porque se a gente parar no tempo, o tempo passa. Ainda mais hoje em dia, que é tudo assim. Cara, a rede social, uma coisa funciona hoje, que é sexta-feira. E talvez segunda-feira já não seja mais legal. Já caiu de juros. Já vão exaurir aquilo, sabe? No Instagram, no TikTok, no Twitter. Já é cringe, já é... É. Eu percebo muito que assim, quando chega na... Minha mãe vai me matar se ela assistir esse podcast. Mas quando chega na geração da minha mãe... É porque já foi. Já foi. Já passou. É. Não, ele tem um valor pra esse público, é lógico. E aí ele vai ser uma propaganda, vai ser um conteúdo que vai atingir outro público. Mas eu digo assim, você quer fazer alguma coisa pra atingir Gen Z? Você vai fazer hoje. Sim. Porque se você fizer pro mês que vem, eles já não vão nem lembrar, vão falar assim, o que é isso? O que é que essa velha tá falando, gente? O timing é muito importante nisso também, né? O timing é muito importante. Com certeza. Mas também a ousadia, né? A audácia de ir criando e experimentando. Porque às vezes a gente fica refém de alguns conteúdos, de coisas que estão ali, mas às vezes a gente tem que botar a cara a tapa e experimentar, né? E encontrar esse equilíbrio é importante. Claro. Porque assim, a gente é uma escola, né? É um curso de inglês. Então, você tem que encontrar ali entre o legal e o formal. Um lugar, né? Entre o legal, que vai ser muito maneiro, que vai ser jovem, e o formal. Sim. Porque a gente não pode também falar qualquer coisa. Claro. Usar qualquer exemplo, participar de qualquer trend, sabe? Eu não posso usar qualquer música. Não é porque essa música tá muito em alta que eu posso colocar, porque às vezes ela vai ter um conteúdo que, pô, não é legal. Exato. E não é só post por post. Não é só uma diversão por uma diversão. Mas tem que ter um conteúdo por trás, na grande maioria da gente. A gente tem uma finalidade, né? Que é sempre... A gente chama de... Não vou lembrar o que a gente chama, na verdade. Mas é entreter ensinando. Sim. É um conteúdo fun, que seja de entretenimento, mas que vai passar alguma coisa. Que vai ensinar alguma coisa a alguém. Claro. E aí seja uma palavra, uma expressão. Ou às vezes uma pronúncia, às vezes um sotaque diferente, sabe? Tem que ter alguma coisa ali que vá agregar pra quem tá assistindo. Não é só... Ah, botei, joguei. Uh! Com certeza. E com essa ideia em mente, uma coisa que algumas pessoas podem não saber, e se elas não sabem, eu já falo, vai no histórico do Brazos no YouTube, corre lá atrás dos outros Brazos Casts, mas o que algumas pessoas podem não saber é que você foi uma das primeiras pessoas envolvidas na criação do Brazos Casts. Capinei isso aqui também, brincadeira. Onde me encontrei hoje. E aí você não só tá envolvida na criação, mas também foi a primeira host do nosso podcast. Cobaya que chama, né? Cobaya. Mas é... Cara, estar aqui... Por isso que eu falei que eu tô muito feliz de estar aqui, porque assim, estar aqui hoje nesse estúdio, sabe? Com todo esse equipamento, com o Adriano ali, que também estava aqui desde o início. O Adriano, que é do audiovisual. Incrível, parabéns, Adriano. Excelente, excelente. Salva a nossa vida aqui direto. O meu sonho é um dia a gente ter uma camerazinha no backstage, assim, toda vez que eu falar do Adriano vai aparecer a carinha dele. Perfeito. Entrevistando ele aqui também. Imagina. Cara, seria tudo. Ele é meio bicho do mato, né? Mas eu perturbo ele mesmo assim. É... É muito legal, porque a gente começou, acho que no primeiro semestre também, que eu tava no conteúdo, eu lembro do Pirim, que é um dos nossos chefes também, conversar e falar, cara, o que vocês acham que falta? E aí a gente sentia muita falta de ter uma comunidade Brasas, sabe? Um lugar... A gente queria que o Instagram fosse esse lugar, mas a gente sentia falta também de ter um... Um lugar pra gente conhecer as pessoas do Brasas, sabe? As carinhas, as figuras interessantes. Ou então, o que o Brasas tá fazendo, sabe? Quem são os nossos parceiros? O que a gente tá oferecendo? A história do Brasas também, né? De quem passou por aqui também. Sim, e logo nesse pós-pandemia, o que que tava bombando muito? Podcast. Ah, vamos fazer? Vamos. O que que a gente precisa? Um milhão de coisas. Um milhão de coisas não dá, galera. Porque assim, a gente não sabe se vai dar certo. E é isso, assim. Então o que que a gente precisa? Um microfone e câmera. Né? É o começo, claro. É o começo. E aí a gente tinha uma mesa, e a gente fazia lá em cima, né? Era uma mesa, o microfone, a câmera, a TV e tal. E que era bem legal, já era uma estrutura bem maneira. Sim. O primeiro episódio ia ser com o Alex. Beleza, fiquei nervosa. Falei, caraca, vou entrevistar o Alex. Não, Mel, não. E era assim, o primeiro episódio vai ser com o Alex. Até então, tranquilo. Ah, Mel, você pode fazer junto com... Alex, que hoje ele é... O Alexander é diretor do Ball. Diretor do Ball, do Brasas Online. O que, né? Não é pouca coisa, tudo bem? Claro que não. E pra quem... Acho que o pessoal do Brasas, acho que todo mundo conhece o Alexander. Ele é inteligentíssimo. Brilhante. Ele é incrível. Eu falei, caraca, tá bom, vou entrevistar o Alex, tudo bem? E era pra ser eu e mais alguém. Aí no dia eu falei assim, não, vai ser só você mesmo. Eu falei, como assim, gente? Mas eu continuei naquela de... Estão confiando em mim. Sim. É muito importante a gente ter noção de quem a gente é. É lógico, de saber do que a gente é capaz. De se auto-reconhecer, de saber os nossos limites. Mas é muito importante também a gente confiar nas pessoas pra gente sair um pouquinho ali da nossa zona de conforto. E esse foi o segundo momento que eu falei, cara, vou fazer. Até porque assim, não era ao vivo, né? Eu falei, gente, se ficar horrível, eu vou pedir desculpa pro Alex pra sempre. E falar, gente, vamos apagar. Mas foi um episódio curto, de talvez meia hora. A gente conversou, eu super assim, sabe? Eu tava com o mesmo sentimento quando eu vim gravar o piloto. Que foi com você, que eu tava fazendo. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas vamos lá. É, mas sabe o que eu acho que precisa pra estar aqui? Saber bater papo. Assim, saber conversar. Mas de verdade, você saber conversar. E o que você faz brilhantemente. Ah, que isso. Sabe? Levar uma conversa, ser uma pessoa legal. Só que até então, eu não sei se eu fui muito legal naquele primeiro episódio. Eu tava meio rígida, assim. Meio com medo mesmo. Claro. De fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Será que eu tô falando demais? Eu sou a Rocha, eu tenho que ficar quieta. Ele que tem que falar. Então, com o tempo e também, de novo, processos, eu fui entendendo que, fui assistindo outros podcasts, assistindo pessoas que eram referências, né? Dando uma olhada em como fazia, conversando mais com os entrevistados antes de começar a entrevista, de fato. Mas de cara, as pessoas gostaram. O pessoal aqui de dentro, né? Ficou assim, ah, ficou bem legal, meu, parabéns. Ih, Alex, foi incrível. Sabe? Aham. E aí, quando acabou, o Alexander também falou que tinha gostado. Aí eu falei, ah, eu tô bem. Assim, por um primeiro momento, também gostei. Porque eu consegui, ficou legal. Ele passou a informação, a gente passou a informação que a gente precisava, a gente deu umas risadinhas. Aham. E aí, com o tempo, a gente foi, né, ganhando espaço, ganhando estúdio, ganhando tudo. Então, ver o que o Brazos Cast se tornou também, sabe? Quarta temporada que estamos, né? Quarta temporada. Terminando a quarta temporada, caraca, que legal, que orgulho. É incrível, né? É um projeto muito... E hoje, assim, as meninas do marketing que tocam o cast, porque a área de conteúdo cresceu bastante também, e foi um projeto que eu acabei saindo, porque não dava mais tempo, eu não tinha como estar aqui toda semana. Então, vamos chamar alguém? Vamos. E aí, a Candy veio antes de você também, que ela é um amor, foi bem legal. Eu trabalhei com ela como teacher, é excelente pessoa. Ela é tão gente boa. Ela é um ser humano incrível. E, assim, eu fiz alguns com ela, e ela é super tímida, e eu também... Porque eu sei que eu não pareço, mas eu me sinto uma pessoa tímida, eu não passo essa impressão. Eu entendo. Mas eu me vejo assim, as pessoas não me veem assim, mas eu... Então, assim, a gente ali também caminhando juntas. Eu brinco muito que o Jack, ele é mais extrovertido. O Thales, ele é bem tímido. É. Aí ela tem essa dualidade da gente. É, cara, eu não... Você sabia que talvez eu me sinta mais tímida como Mel do que como Mariana? É mesmo. Aham. Mesmo na sala de aula, mesmo olhando os alunos, na frente dos alunos... Não, eu não sei na sala de aula, mas, assim, no resto da empresa, sabe? Nos outros ambientes. Eu nunca sei, tipo, será que eu falo? Será que eu não falo? E eu falo muito, né? Sim, entendo. Ah, gente, como professor... Será que eu dou minha opinião? Será que eu não dou? Será que o que eu tô falando faz sentido? Ou será que eu só tô falando muito porque eu tô falando muito, o que é muito feio? Sabe? Tem um pouco disso. Mas... E aí depois vem você, então, assim... E as meninas do marketing, e Adriano, tocando também por trás, assim, das câmeras. Fazendo um trabalho maravilhoso. Então, cara, eu só fico muito orgulhosa, assim. Muito feliz de ver que chegou até aqui. Mas, assim, com essas vivências todas que você tem, tanto no departamento de conteúdo e em sala de aula, como que você equilibra essas coisas e elas conversam entre si? Ai, eu não se pegue. Brincadeira. Não é, Meg? Cara, eu não sei se elas conversam entre si, mas elas se complementam. Eu acho que se eu... E isso foi o que o departamento de marketing entendeu lá atrás, que... Pra você falar sobre Brasas, você tem que entender o que é o Brasas, você tem que entender quem tá lá na ponta. Quem tá lá na ponta é o cliente, é o nosso aluno. Então, o que eles precisam? O que eles estão consumindo? Então, ser teacher, além do inglês, obviamente, né? Me trouxe muito essa noção. Ainda mais que eu... A minha paixão é juniors. Eu amo dar aula pra adolescente. Adoro a minha galera. Eu passei da adolescência, mas a minha galera tá lá. Sabe? E eles me mantêm jovem, me mantêm atualizada. Demais, né? Tão bom a gente conseguir... Cara, eu super assisto séries que eles indicam. Eu tô com uma lista de livro que a minha aluna me indicou e eu tô lendo. Sim. Sabe? Eu tô gostando. Com certeza. É... Enfim. E aí, saber... E aí, ter essa experiência me faz entender muito o tipo de conteúdo que a gente precisa fazer pro nosso público ou pro nosso futuro público, né? Quem a gente... Porque dialoga direto, né? Quem a gente quer trazer. Tem aquela conversa direta do que você faz, do feedback que já tá ali, aí, sugestões pra outras coisas. E aí, pega... Não, e às vezes eu uso os meus alunos pra conteúdo, né? Isso acontece. Cara, eu preciso gravar outra coisa. Ah, eu tenho uma turma que eu sou apaixonada. Eu gosto de todas. Mas tem uma turminha que começou no Jotumar e tá no Book9. Ah, é tão bom. Você já passou por isso, sabe? Você começa com eles pequititinhos e aí, daqui a pouco, eles estão grandes. Você tá indo pras festas de 15 anos. Aham. Esses dias, uma mãe me pediu pra gravar um vídeo pra festa de 18 anos, de um menino que eu dei aula desde que ele tinha 9 anos. Aham. E eu falei, caraca. Sabe? É impactante. Realmente, toca no coração, né? A gente fica com aquele sentimentozinho bom. E aí, você também cria um relacionamento com as crianças, com os adolescentes, com os pais. Então, assim, eu já sei, às vezes, quem eu vou usar pra cada conteúdo. Então, eu falo assim, galera, quando a aula acabar, fulano, fulano, será que ela podia ficar mais uns 10 minutinhos pra gravar um negócio pra mim? Aham. Sabe? Ah, termo de autorização já tem. Vitalício, a gente deixa assinado, tá lá na unidade. Então, assim, é bem... É bem gratificante fazer os dois. É cansativo. Às vezes, os horários não batem. Hoje, por exemplo, a gente sofre muito pra marcar reunião num horário que todo mundo possa. Aham. Sabe? A Keren, que é do marketing, ela fica assim, você pode nesse horário aqui? Posso. E a Ray pode? O Alvin não, ele não pode. Aham. Mas eu precisava de todo mundo nessa. E então, tem que ser na sexta. Mas sexta já tem 300 reuniões. Então, vai ter que ser... E a gente tem coisa marcada até dia 28 de junho. Aham. Entendeu? A gente vai assim, nesse ritmo. Claro. A gente planeja, às vezes, as coisas com dois meses de antecedência por causa de horário. Porque cada um dá aula num horário diferente. Mas cada um traz uma visão diferente. E a gente dá aula em lugares muito diferentes. Isso é muito importante, assim, dizer. Porque eu dou aula na unidade de Caxias. A Ray dá aula na unidade de Campo Grande. E o Alvin em Ipanema. Caxias e Campo Grande conversam um pouquinho. Ipanema é completamente diferente. Uma realidade à parte, né? Então, assim, são perspectivas também muito diferentes, sabe? Às vezes eu falei, cara, eu acho que isso aqui super funciona. E na Zona Sul, ninguém está falando disso. Sabe? E às vezes, super funciona na Zona Sul. Cara, mas na Barra não chegou. E a gente está fazendo conteúdo para todo mundo. E aí, o que funciona para todo mundo? Então, é uma troca muito legal. Muito incrível. É um desafio muito grande também de conseguir lidar com tudo isso. Administrar tudo isso. E quando é final de semestre? Prova? Aliás, boletim todo mês, né? Mas, assim, prova, boletim, prova de juniors, a gente não coloca aquele espelhozinho e corrige. E vai corrige, né? Uma por uma, faz a conta da nota. Aham. Então, assim... Essa parte da matemática é que mais me pega. Tudo bom. Uma calculadora, ajuda. É, com certeza, com certeza. E além de todas essas vivências que você já teve aqui dentro do Brasas, tem algum outro momento mais específico ao longo dessa carreira que você guarda no coração, que te marcou mais profundamente? Daqui? É. Cara, aquelas. Alguns, assim. Eu lembro da minha primeira observação que eu não fiquei nervosa. Porque todo mundo, acho que a maioria dos professores que você perguntar vai falar, olha, treinamento. Sim. Foi difícil. Foi, óbvio. Eu tive todas as experiências. Aham. E pra mim, hoje eu sinto, eu não sei se eu tô sendo doida. Mas a galera que tá entrando agora, entra mais tranquila do que eu entrei. Aham. Eu não sei se isso foi. Eu entrei com muito medo. Aham. Assim, medo de falhar mesmo, sabe? Medo de ser ruim. Medo de falarem, olha, o solo é uma droga. Da produção que a gente faz, né? Do que a gente entrega, né? É, do que eu tava entregando. Eu acho que enquanto aluna, eu sabia o que o aluno deveria receber. Aham. A galera que entra hoje, eu acho que também a gente fala muito mais de saúde mental. A gente fala muito mais, né? Sobre se enxergar. Então, existe esse movimento mais da pessoa que faz terapia, e ela sabe que tudo bem aqui, isso aqui vai ser um processo. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui observada, e até hoje dá um friozinho na barriga, dá, mas que eu não fiquei desesperada. Que eu não fiquei assim, cara, esse coordenador, essa coordenadora vai me ver e vai me achar um lixo, sabe? Aham. Porque a gente sempre sai, a gente sabe quando a nossa aula é muito legal. Sim. E quando, às vezes, não foi tudo que eu queria que fosse. Claro. Mas isso foi um marco pra mim, assim, por quê? Porque foi o dia que eu falei, eu sou professora. Uhum. Sabe? Caiu a ficha, teve aquele reconhecimento. É, a presença. E eu não tinha nem recebido o meu feedback ainda. Não foi por receber um feedback bom, por receber uma nota boa. Foi por... Você mesmo se reconhecer nisso, né? É. Sabe, esses dias, a minha diretora entrou na minha aula de Book 10, né? E ela sentou e ficou lá um tempo. E ela falou, cara, sua aula é muito legal, né? Eu falei, ai, não é? Eu também gosto. Hoje... Então, assim, acho que foi esse momento, assim, essa época. Mas esse dia eu lembro de sair dali e falar, no matter what, sabe? Não importa o que tenha acontecido, eu sou professora. Ah. Hoje eu dei uma aula muito brasas. Com certeza. Eu lembro disso. E eu lembro... Cara, não tem como não lembrar dessa reunião que eu fui chamada. Da reunião, na verdade, não, né? Do dia anterior, que foi esse... Pode conversar, que eu fiquei... Deus do céu. São alguns, assim. Foi a prova de Book 10, foi o treinamento, foi esse dia, foi o dia da observação, foi o dia que eu fui chamada pra cá. Foi o primeiro Brasascast. Hoje, com certeza, vai ser. Acho que a gente tem muitos momentos legais. Aham. Tem um que foi da... Você tava aqui já na festa de 50 anos? Não tava ainda. Que foi numa... Não tava. Foi uma experiência essa festa. Foi um momento também. Eu vi muitas coisas boas dessa festa. A de 60 tá vindo aí, Jack. A gente vai... Vai vencer. Nossa, a vez vai chegar. Adriano tava. Vi fotos. Não, mas assim, são muitos momentos legais. E tem dias que a gente acaba esquecendo. Porque são muitos dias, né? São muitos anos. Mas tem dias que eu saio de sala pensando também... Cara, hoje foi um dia muito bom. Aham. Sabe? Tem dia que tudo funciona. Tem dia que seus alunos estão muito afim. Você tá... Tá bem. É uma matéria que você adora dar. E cara... São dias que eu sou tão feliz. Os astros se alinham, né? Tudo. A gente fica com sentimento de super-herói. Sim, mas assim... Mas assim... Por que eu falo isso? Porque... Obviamente, a gente tem uma vida fora daqui. Mas eu tenho dias muito felizes aqui. Sabe? Então assim... Tem o Marcos. Tem o Marcos. Mas cara... Eu tenho muitos dias bons aqui dentro. Muito mais dias felizes do que dias tristes. Ou que eu não tenha gostado. Com certeza. Então é... É isso. E o que a gente pode esperar então? Ah! Que legal! E o que a gente pode esperar então pro futuro do Brazos? Nas redes? No conteúdo? Você já segue no TikTok? Cara, eu acho que... Não sei se eu faço, não. Melhor deixar pra pessoal de casa ver em primeira mão. Segue lá já. É... Se você não segue nosso TikTok, siga. A última vez que eu olhei o TikTok, a gente tinha 98 mil seguidores. Ah! Isso foi um marco, tá? Por quê? Porque quando a gente abriu o TikTok, era muito assim. As pessoas, elas têm... As pessoas que não, obviamente, entendem sobre rede social e tudo mais. Tem muito essa visão do TikTok ser uma coisa de criança, adolescente, sabe? Que vicia e é uma droga. Então, quando a gente resolveu abrir, a gente abriu com muito cuidado por causa disso. Né? Não daqui de dentro, mas... Poxa, quando você abre uma rede social no nome de uma empresa, você abre pro mundo. Claro. Não sei se o mundo inteiro vai ver, mas ele pode. E aí, eu queria muito que desse certo. E eu lembro que no primeiro mês, assim, a gente teve muitas visualizações. E no final do primeiro ano, a gente tinha muitos seguidores. E agora, a gente tem quase 100 mil. O que é muita coisa pra um curso de inglês. A gente é o curso de inglês que mais tem seguidores no TikTok, por exemplo. Incrível. Sabe? A gente aumentou o nosso engajamento no Instagram demais. O que eu espero pro futuro, o que vem por aí, vocês vão descobrir quando vocês forem vendo as coisas. Mas o que eu espero, assim, do nosso trabalho, é que cada vez mais a gente engaje a nossa comunidade. Eu lembro do Eddie, que é um professor do Brazis. Maravilhoso também. E uma vez a gente chamou ele pra gravar uma editoria. E ele falou pra Ray, assim, ai, gente, meu sonho era gravar essa editoria. E eu fiquei, caraca, que legal. Porque, assim, ele assiste, ele gosta, ele vê. Então, eu acho que a gente quer trazer mais teachers pra perto. Sabe? Mais pessoas. Se você é teacher e está assistindo, entre em contato com a gente pra gravar um conteúdo, por favor. Porque, cara, a gente trabalha muito. Então, a gente também não tem tanto tempo de ir em várias unidades conhecer as pessoas. A gente vê pela internet também, né? Quem posta muito no Instagram da unidade, a gente chama. Quem a gente sempre vê aparecendo. Mas, cara, se você gosta, fica aqui o convite, por favor. Porque a gente quer mais gente. Exato. E é isso, dar oportunidade pra mais pessoas, sabe? Mostrar que o que a gente tem dentro de casa é muito bom. Com certeza. É. Eu concordo muito com isso. Acho que isso é uma das coisas que eu acho muito legal no Brazis. É que a gente realmente busca conhecer, sabe? Quem está lá dentro, quem está participando. Cara, você era um talento escondido. Ah, quem é isso? Eu estou falando sério. Muito obrigado, muito obrigado. Pô, isso é muito legal. Com certeza. E aí a gente está se aproximando do finalzinho do nosso episódio. E a Karen nem precisou levantar a plaquinha de galera. Chega. Estamos conseguindo controlar a alma de professor que fala, que é prolixo, mas está excelente. As pessoas falam que eu falo muito, né? Mas elas não apreciam o quanto eu não falo. Porque tudo, pra tudo que eu estou falando, assim, eu me controlo. Eu podia estar falando muito mais, gente. Agradece. Exatamente. Muito bom. Mas aí, pra gente poder trazer um pouquinho da nossa história aqui do Brazis Cast de participação, eu queria vir com o nosso quadro excelente, que eu sempre exalto o nome dele maravilhoso, que é o Mandabrasas. Ô, Deus. Então, vamos lá. Eu vou pedir pra você tirar uma perguntinha surpresa da nossa urna aqui e responder, assim, de bate-pronto. Tá. Cara, são as mesmas ainda? Porque eu lembro que eu ajudei a escrever essas perguntas. Talvez. Algumas sim, algumas não. Se reconhecer, a letra muda. Não, não é minha letra, não. Qual app você não vive sem? Ih, ó. Infelizmente, alguns. Mas o... Ai, caraca. Não vai ser o TikTok? Com quase 100 mil seguidores. É. Eu fico muito entre o TikTok e o Twitter, sabia? Que eu jamais chamarei de X. Não tem nada. Mas eu acho que... Não pegou. Mas eu acho que é o TikTok. Cara, eu tenho... Eu preciso parar com isso um pouco. Porque eu sou viciada. Eu não sou uma pessoa viciada no Instagram, mas eu sou uma pessoa viciada no TikTok. No TikTok, aham. Então, assim, sabe aquela coisa? Eu vou dormir... Mas faz parte do trabalho também. Eu vou dormir. Pode dar essa desculpa. É, eu posso. Mas não... Mas eu vou te falar, se eu não fosse também, eu acho que eu não saberia tanto fazer o trabalho. Porque, cara, a rede social, você tem que ser um heavy user. Você tem que consumir aquilo por gosto. Sim. E... Pode botar aqui dentro. Claro. E, cara, o TikTok é isso, assim. Se eu... Eu paro de ver TikTok é porque eu sou tomada pelo sono. Aham. Sabe? Mas durante o dia não tem tempo. Já vai caindo, assim, com o celular na mão. Boa noite. Ah, eu vou ler um livro. Vou. Mas eu leio. Eu gosto muito de ler. Mas eu acabo... Eu paro de ler o livro. Eu abro o TikTok mesmo assim. E aí, ali vai uma hora, uma hora e meia. Eu vou dormir aqui daqui a pouquinho. Aham. Terminei de ler aquela capítulo. Tá legal. É. Tem que ver o Pedro falar, cara, você dormiu com o celular na mão. Que vergonha. Não, é o meu trabalho. Ele tava trabalhando. Exato. É. Não. Desculpa. Você pode citar ela aí pra usar, use. É. A gente usa muito o TikTok. Mas olha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Mel, pela sua participação. Eu fico muito feliz de estar aqui entrevistando você. Eu fiquei muito nervosa o tempo todo. Ah, que isso. Por caras, por Deus. Mas eu queria muito agradecer a você e principalmente por essa passada de bastão pra mim, de host de um pro outro. E pra eu poder retribuir um pouquinho disso, eu tenho algum presentinho aqui do Brasas. Ah, eu queria muito esse presentinho. Muito obrigada. De nada, que isso. Mentira, tem graça? Claro que tem. Além do nosso presentinho aqui de casa. Não, esse aqui, eu sei. Esse aqui. Eu não vou mentir pra dizer que eu não sei o que é. Eu sei, porque eu assisto o Brasas Casas. Mas eu sempre quis. Uma vez eu falei assim. Você não tinha essa caneca. Eu não tinha essa caneca. Que absurdo. Fico feliz então de estar aqui te dando. Fico muito feliz. Ah, eu amei. Excelente. Além desse nosso presentinho, também tem, como você, mesmo já disse, o ingresso do UCI pra curtir um filme legal. Super. E aí, o pessoal de casa, vai atrás também. Porque, poxa, se a gente já tá aqui falando de cultura, falando de conteúdo, falando de um monte de coisa, não esquece o conteúdo. Vai lá na UCI Cinemas, corre lá, vai ver um filme legal. Se não quiser ver um filme, se for uma área mais empresarial, o UCI tá lá também pra você. Você pode reservar uma sala pra ter uma reunião, pra ter uma palestra. Você pode ter uma sessão privada. Então, só ir atrás do UCI Cinemas e correr atrás pra comprar o seu ingresso, pra falar com eles, que eles têm tudo pra te ajudar. Eu amei. Ele faz a publi dele, tá? Tá claro. Respeita. A gente tem que fazer isso. Mas você não é o único com presente. Ah, que isso. Não, não tira. Mas isso aqui é em nome de todo mundo, do Brasil, do Marketing, pra te agradecer também por mais uma temporada incrível, brilhantemente. Que isso, que isso. Adriano, como você não me falou? Querem, como você não me falou? Porque a gente queria fazer uma surpresa pra você, que não é o mesmo presente que eu ganhei, tá? Ah, gente. Eu espero que você goste. Muito obrigado. Porque você merece. Eu abro agora? Abra agora, por favor. Abra agora, né? Mostrar, não deixar o pessoal de casa curioso. É lógico. Vamos lá, vamos lá. Gente, que isso. Muito obrigado. Muito obrigado, porque eu quero ver a sua reação. Abra agora, porque eu também quero ver a sua reação. Com certeza. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu tô sem graça demais. Eu acho que você vai gostar. Ah, que incrível. Veio dos Meninos de Xerém. Eu pedi essa, hein? Seus parceiros. Eu pedi essa. Olha que linda. Cara, e tem o bra... Você ganhou aqui, tem o Brasas. Ó, tem o Brasas. Tem a logo aqui, que é isso? Cadê ela? Olha no cantinho aqui, o coração. Maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Jack, parabéns, de verdade. Muito obrigada por tudo. Você é muito gente boa. Você é muito profissional. Você é muito bom. E a gente se encontra na quinta temporada. Com certeza. Agradeço demais, demais. Mas antes disso, só pra gente poder fechar com uma chave de ourozinha aí, também pra poder terminar. falar dos nossos amiguinhos, dos nossos amiguinhos rapidinho, porque assim, dá uma fome e aí já vou vestindo minha camisa nova na beca. Tá chegando a hora do almoço, inclusive. Bonito. Na hora do almoço, a gente vai correr pra Usina Burger pra poder pegar o nosso cupom de desconto, pra gente poder aproveitar tudo isso lá juntinho. Por favor, comigo. Você comigo. Todo mundo aqui reunido. A gente vai lá. Você de casa também não fica passando fome. Sextou, né? Sextou, com certeza. Pelo amor de Deus, que é hambúrguer. Sextou. Então, olha só. Vai lá. A gente vai comer esse hambúrguer. Comemorar isso tudo junto. Comemorar esse final de temporada. E não somente comemorar assim, mas também pensar no futuro. E o pessoal de casa pensa no futuro também pra Veiga de Ameida. Corre lá, faz os seus estudos. A Veiga tá com a promoção imperdível junto com o Brasas, a Poisonline, 100% online. E vai tá dando pra vocês 47% de desconto com o cupom POISUVA47B. Então, assim, não podia deixar de falar porque, né, a gente tá falando de cultura, de conteúdo. Tá tudo junto com essa história. Tá tudo interligado. Eu quero um pouco de conteúdo seu. O que você tem de indicação? A gente falou com todo mundo. A gente pediu pra todo mundo uma indicação de algum conteúdo, uma série, algum livro, pra gente aprender juntos nessa campanha que a gente tem. O que você pode dar? Porque, assim, eu... As pessoas são muito inteligentes, as pessoas que vêm aqui. Não que eu não seja uma pessoa inteligente, tá? Claro que é, que é isso. Mas elas indicam coisas muito inspiradoras. E, recentemente, eu só consigo consumir o álbum novo da Tegos Vips. Entendo. De verdade. Só consigo... Apenas. Tortured Poets Department. Tortured Poets Department. Tô sabendo. Mas eu vou te falar o que eu aprendi de inglês com esse álbum. E, assim, não somente de expressão, não. De cultura americana mesmo. Tem muita referência de livro, de peça. Então, assim, se você gosta de inglês e poesia... Não necessariamente pela música. Ah, você não gosta de Taylor Swift. Tudo bem. Precisa. Pega, lê a letra como se fosse uma... Um poema. Um poema. Tá tudo bem. Exato. Mas é isso. Assim, eu... Eu gosto muito de consumir conteúdos que me tirem um pouco da realidade. Assim, a gente consome... Da minha realidade, né? No caso, a gente consome conteúdos importantes que a gente usa pra estudar, que a gente usa pra trabalhar, mas eu gosto... No meu tempo livre, eu gosto muito de... De viver uma bobeira. Que às vezes não é bobeira, né? Mas, assim, viver uma série de comédia, de ver um... Esse dia eu tava vendo de novo The Grey Gatsby. Que é com Leonardo DiCaprio. Porque qualquer coisa que o Leonardo DiCaprio fizer, eu vou assistir. E aí eu falei, pô, tem muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu vou ver e terminei chorando horrores. Eu falei, ah, eu vi pra ficar feliz, que saco. Mas, assim, é isso. Eu gosto muito de consumir conteúdos que... Que me deixem tranquila. As coisas boas que eu... Feliz, né? Feliz. Pra cima. É, Modern Family é uma série incrível. Excelente. Nossa, é tão boa. Virou minha sitcom de conforto, assim. Eu também. É, de almoço, às vezes, até, sabe? Mas, cara, você ri, você chora, você aprende, você vê a sua família ali. Eu gosto de coisas assim. Então, ouça um Taylor Swift e assista um Modern Family. Acho que é o que eu posso contribuir. Não é muito nerd nem chique, não. Ah, mas... Excelente. Assim, de verdade. Muito obrigado. Agora pra acabar de verdade. Agora pra acabar de verdade, sem cenas extras. Essa cena extra, aquela depois do crédito. Sim. Então, é isso. Marvel, Marvel. Gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui, que tá com a gente nessa quarta temporada, que comentou, que pediu sugestão. Continua comentando, continua pedindo mais sugestão, continua pedindo lá o que você quiser. Conversa com a gente sempre, que a gente tá sempre lá pra te ouvir. E, em case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Bye bye, guys. Ai, que maravilhoso. Beijo, gente. See you. See you.